A unidade básica de saúde, a UBS do bairro Cidade Alta, voltou ao seu endereço de origem, na rua Cecília Meireles. A unidade passou por uma profunda reforma que mexeu em todo o teto do prédio, além de pintura, salas que foram construídas e os banheiros que foram deslocados para a parte externa. A doutora Ludmila Viana atendeu a nossa equipe e falou sobre essa nova fase da UBS. A doutora Ludmila Viana atendeu a nossa equipe. A doutora Ludmila falou sobre a quantidade de atendimentos que são realizados na UBS da Cidade Alta. Em média, aqui talvez no total seria entre 70 e 100 atendimentos por dia no total. Porém, nisso a gente está falando a respeito dos pacientes com agendamento, porque cada médico, cada enfermeiro tem uma agenda e esses pacientes são agendados de acordo ao horário de atendimento de cada profissional. Porém, entre esses atendimentos também tem os encaixes, que são as demandas espontâneas. Então, esse número pode variar um pouco para mais ou até mesmo para menos. De acordo com a médica, o trabalho dos agentes de saúde é fundamental para o bom andamento das unidades básicas de saúde. Posso dizer que o trabalho do agente de saúde é um trabalho de excelência e muito importante para o atendimento na unidade básica de saúde, porque é o agente de saúde que tem o primeiro contato com esse paciente no domicílio, conversando, explicando, comunicando os procedimentos que vão ser realizados, comunicando, às vezes, se tem a falta de um médico ou a presença, a respeito também das vacinas. Então, o trabalho do agente de saúde é muito importante para o UBS. E como é que é feito? Ele tem essa comunicação primária com o paciente e direta com o paciente, também podendo realizar os agendamentos para o paciente, aquele paciente que, às vezes, não pode se deslocar até a unidade. Também comunicando para a gente quais as demandas mais importantes, mais prioritárias também, mais urgentes, que, às vezes, o médico ou o enfermeiro tem que estar realizando no domicílio desse paciente também. Agora, mais próximo do seu público, com melhores instalações, a quantidade de atendimento na UBS deve aumentar. A expectativa é a melhor possível. Por quê? Porque a gente está voltando para o nosso local de origem, que é a nossa unidade, que a gente já tem um local estabelecido, onde toda a população da Cidade Alta já conhece esse local. É tudo muito bem acomodado aqui. Cada médico tem a sua sala, cada enfermeiro, cada profissional tem a sua sala específica. E uma das principais reclamações do pessoal da Cidade Alta era quanto à localização. Muitos, às vezes, ficavam muito distantes e para se deslocar era muito difícil. Então, às vezes, alguns pacientes deixavam para se deslocar realmente quando a situação já estava um pouco mais avançada. Então, acredito que agora, a gente voltando para o nosso lugar de origem, tudo vai melhorar. E a demanda vai aumentar porque esses pacientes agora vão nos procurar com mais frequência. Com certeza. Beleza.